O que é o dia de folga? O que é o dia de folga? Oi gente, isso aqui é o orangotango, ele se alimenta de frutas, verduras e ovos e olha que gracinha, olha a coisa mais linda do macaquinho, gente. Olha que lindo. Aqui na parte dos feijinhos, não sabe se medo, gente. Esse é um lince europeu, parece um gatinho, mas vai pôr a mão nele pra saber o que acontece. É, ele toma banho se lambendo, é muito nojento. Eu nunca queria ser um bicho. Tem minha alta pintada mesmo. Cara, ela é muito linda. Olha a outra, gente. Cara, que demais. Olha o bicho. Ai, que sapo, ele tá dormindo. Eu queria ver ele acordado, sabe, gritando, que nem o rei do céu. Olha o pacho. Ela deve estar nervosa, porque ela deve estar vendo um monte de comida na catedral, não pode comer, né? Tá vendo aquele paquiderme ali, gente? Daqui a pouco a gente vai entrar lá pra dar comida pra aquele gigante ali. Ai, gente, é muito legal. Oi, tudo bem? É verdade, isso foi na nossa perna. E olha aqui, uma atenção pra todo mundo. A extinção é para sempre. Esses animais estão em extinção. Então, gente, vamos prestar atenção e vamos cuidar, né? Eu passei maravilhoso aqui no video show. E eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, que a gente adorou. Bom, como a Marga falou, que os ossos do Rio de Janeiro, o Parque da Cris da Boa Vista, esses animais fofinhos que estão esperando vocês, ó. Quero todo mundo ver de casa e ensina a novela da Sete, tá bom? Beijo! Beijo! Tchau! 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 Obrigado.